Comandade Assunto, duas operações da Polícia Federal no estado de Sergipe. Quem acompanha e vai trazer as informações agora é a Jéssica Cruz, ao vivo. Jéssica, essas operações buscam combater o que? É com você. Mais uma vez, bom dia, Diego. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral Manhã. A primeira operação trata-se do desvio de verbas públicas. A operação chama-se Acesso Negado Game Over. A primeira fase dela foi deflagrada em 2015. Foram três anos de investigação para se chegar a esta segunda fase. Segundo as investigações da Polícia Federal, a Prefeitura de Cana e Dédito, São Francisco, teria contratado, através de um concurso, o Instituto Educacional Solidariedade, o ISES, para fazer projetos e aí, para fazer também contratações de empresas. E o problema todo estaria justamente nesses contratos. Segundo a Polícia Federal, esses contratos estariam superfaturados. E os serviços que deveriam ser prestados por essas empresas não estavam sendo prestados. Ou seja, o Instituto estaria apenas recebendo o dinheiro da Prefeitura. Essa operação foi deflagrada aqui em Aracaju, também em Salvador, em Feira de Santana, Juazeiro e Petrolina. Outro detalhe, Diego, é porque 80 policiais participaram desta operação e com 18 mandados de buscas e apreensões. A Polícia Federal também determinou o bloqueio das contas das pessoas investigadas. Cerca de 1 milhão e 300 mil reais já foram bloqueados das contas desses investigados. E os detalhes sobre esta operação acontecem às 10 horas da manhã, aqui mesmo na sede da Polícia Federal. Uma outra operação, também da Polícia Federal, começou lá em São Paulo. Porque a polícia deflagrou essa operação para desarticular um grupo que estaria praticando comércio de drogas nas redes sociais. Em uma rede social, essas pessoas estariam praticando esse tipo de crime, não só em São Paulo, como em outros estados. Há exemplo de Sergipe, também em São Paulo, na cidade de Indaiatuba, Casa Branca, Osvaldo Cruz, Bauru e Birigui. Também houve aqui, como eu falei, em Aracaju, em Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba e Divinópolis. Os investigados, segundo a nota da Polícia Federal, estão sendo indiciados pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Esse tipo de crime é com penas de 3 a 15 anos. E os detalhes, também, sobre essa outra operação, em uma coletiva, mas não aqui em Aracaju, e sim em São Paulo, também, às 10 horas, aqui no horário local e às 11 horas, no horário de Brasília. Diego, é com você? Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas suas informações. Ela que está aí, ó, em frente à Superintendência Regional em Sergipe, da Polícia Federal, aqui no nosso estado, trazendo essas duas informações. Claro que, ao longo da nossa programação, aqui na Câmerão, por gentileza, Arthur, ao longo da programação daqui da TV Atalaia, você vai ter outras informações acerca dessas duas operações, e também no portal a8se.com. No Balanço Geral de Meio Dia, com Ricardo Marques, a gente traz também a atualização destas duas operações que ocorrem em Sergipe e também em outros estados do país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.